Olá alunos e alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui quem fala é professor Rafael Guarapa e vamos aprender como transformar um vídeo como esse Aqui eu fiz um vídeo de teste que vocês podem observar Então esse vídeo, eu consegui pegar ele e gerar várias imagens desse vídeo E você pensa, será que tem um programa para isso no Linux, é difícil E é um programa tão conhecido que vocês vão ver agora Esse programa se chama Blender, então se você não tem instalado, recomendo que instale Temos já o curso de edição de vídeo com Blender, que você pode obter mais detalhes sobre ele Mas esse vídeo abordará sobre como fazer a sua operação Transformar um vídeo, converter um vídeo em várias imagens Se não ela já está PEG, PNG ou outros formatos Primeira coisa, abrir o Blender, beleza Quando você abre o Blender, você vai no menu aqui, na opçãozinha do lado do menu Clica nela e bota o modo de edição, vídeo, beleza Aqui você já clica nesse botãozinho e bota propriedades Propriedades, ele vai alterar a resolução do vídeo, qual o tamanho dele Para que você gere o arquivo certinho, por exemplo Esse arquivo aqui que eu gravei, eu posso clicar nele duas vezes Eu posso vir aqui e clicar CTRL J no VLC ou Refrutor que eu utilizo E eu já sei a resolução dele, a taxa de framing Isso é legal para que eu agite a resolução Caso você não saiba, eu olho aqui Quando você tem aquela câmera, normalmente você tem como olhar nela qual a resolução Então esse aqui é um HD, é 1280x720 E o frame que ela gravou, 29.97 Então o que eu faço aqui? Eu vou abrir o que o meu Blender já está aberto Eu botei 1280x720 Aqui embaixo você coloca sempre 100% para ele gerar o tamanho total dessa resolução Aqui eu posso alterar, 29.97 já tem aqui Lembrando que tem várias opções de FPS E você ainda pode personalizar colocando um valor personalizado Beleza? Aqui, está vendo? Aí você altera aqui manualmente Ah, quero 100 FPS Você pode botar Quero 10 Pode botar o valor que você quiser Beleza? Então o meu é 29.7 Isso Com o vídeo aqui Eu vou fazer o que? Eu vou clicar e arrastar aqui Soltei Sempre que você adiciona um vídeo no Blender Ele gera uma faixa Que é o filme, que é vídeo E a outra, que é som Esse som, essa faixa de som Quando a gente clica no botão direito A gente seleciona as faixas aqui no Blender E fica um contorno branco em volta Selecionei de baixo Selecionei de cima Essa de cima você pode apertar delete Que você não vai precisar dela E aqui você tem o seu vídeo Beleza? As cenas Bem Se você quiser mais detalhes de edição de vídeo No Blender Acompanhe o nosso curso aí na comunidade Guarapa Aqui embaixo você coloca o tamanho do seu projeto total Beleza? Então se eu botar aqui, por exemplo, 500 Ó, observe que aqui aumentou Quer dizer que o meu vídeo termina aqui Entendeu? E se você clicar nele no botão direito E apertar Shift K Ele faz o corte seco Por exemplo, se eu não quiser essa parte aqui Eu aperto delete, ó E botão direito segurando Eu arrasto Então tudo isso é bordar no curso de Blender Basicamente você vai pegar uma faixa Um pedaço aí Eu vou cortar aqui, ó No finalzinho Daqui pra cá eu não quero Vamos, digamos assim, né Nesse exemplo E você tem seu vídeo aqui Aí você pegou qualquer vídeo E você quer transformar É Esse vídeo É Em imagem E ele vai gerar essas imagens Igual está aqui, ó Como que você faz isso no Blender? É difícil? Não é Você adicionou aqui Cortou Ajeitou o que você quer? Beleza Aí você vai descer aqui A barrinha Aqui embaixo Vai ter a opção PNG Que é a padrão Que vem Você pode exportar Para formatos de imagem Diferente Como JPEG e PNG Que são os mais utilizados Você pode exportar como filme Mas o que será abordado nesse vídeo É o formato de imagem De saída Então você pode usar PNG e JPEG JPEG é mais recomendado Quando você escolhe JPEG Você tem a opção de qualidade Normalmente é 90% Se você quiser Gerar As imagens um pouquinho mais leve Né Diminuir o tamanho delas Você pode diminuir esse valor Para 80% 70% Ou seja A qualidade vai diminuir Feito isso O que você vai fazer? Você vai escolher a pastinha Que você vai querer exportar Ah Aquela pastinha aqui É renderizado Que eu já utilizo Coloca o nome do arquivo Aqui em cima Ah Vídeo Teste Exportando Como Imagem Você coloca o título Que você quiser Clica aceitar Você já selecionou A pastinha que você quer Exportar Beleza Aí você já fez isso Você clica animação É só isso? É O que que ele vai fazer? Ele vai gerar Esse vídeo Em imagens Como que eu sei disso? Eu vou entrar na minha pasta Reindenizados Vou descer aqui tudinho Ó Ó E eu já posso observar Ao vivo Ele gerando as imagens JPEG Olha só Ó Igual que ele tá gerando aqui Aqui na minha pasta Ó Ele tá gerando tudo Tá vendo? Ó Ele tá gerando Tá gerando Vai gerar muitas Imagens Porque É O tempo do vídeo também É Eu botei um pedaço Bom dele né Naquele vídeo só de Cinco segundos Botei um tempo maior E ó Ele vai gerar essas imagens Ó Tá vendo? Pronto É só isso Quando chegou nessa parte aqui Aqui parou De Alterar De rodar os valores Aqui Você pode apertar ESC Você volta pra seleção de vídeo Pronto Ah Você quer fazer uma animação Com essas imagens? Você quer Utilizar o Gimp? Você pode por exemplo Fazer uma animação em GIF Você quer utilizar As imagens do vídeo Pra algum projeto E E você queria Que Algum programa Realizasse essa função Aqui no Linux Pronto Gestando as suas necessidades Lembrando que Existe uma outra Vídeo aula Que eu abordo Sobre esse mesmo tema Só que Mais detalhadamente E Ele é uma aula Que faz parte Do curso de Blender Então ele vai ser Mais detalhado Eu vou mostrar Desde De exportar A Criação de animação Em GIF Utilizando o Gimp Então eu utilizo Dois programas O Blender Para gerar essas imagens E o Gimp Para criar uma animação Com essas imagens Então normalmente Quem quer Essa função É que quer pegar um vídeo E transformar ele Em uma animação GIF Ou O outro lado Que eu disse É utilizar essas imagens Para algum projeto Então Ele gerou essas imagens Você pode fazer animação Com elas Por que? Quando você abre aqui Sobre qualquer parte Aqui Você coloca lá Ele vai gerando Uma animação Então você pode Criar uma imagem Animada E com GIF Isso é permitido E para Vários outros formados Várias coisas Tem muitas utilidades Você fazer isso Converter um vídeo Em várias imagens Então conclua Essa vídeo aula E se você quiser A mais completa Assista aí O nosso curso De Blender Edição de vídeo Qualquer dúvida Crítico ou sugestão Você pode deixar O seu comentário Aí É muito importante Você ajudar A compartilhar Esse conhecimento Com outras pessoas Se você gostou Compartilhe com alguém Um conhecido Você vai ver Como que converte Vídeo em mais Tem aquela aula Então isso é muito importante Para nós da comunidade E é importante Para nós também Sanar qualquer dúvida Referente a vídeo aula E aos cursos Então você pode Então você pode deixar Seu comentário Seja elogio Crítico ou sugestão E também tem Nosso site oficial www.guarapa.com.br E aí E aí